O workshop foi muito especial para mim, que eu tive um, eu estava falando com a Aveline, né, eu passei assim por um processo de cura durante o workshop, assim, uma coisa impressionante que aconteceu comigo. Eu não comentei nada com quem participou o workshop, né, mas assim, em algum momento do workshop eu tive a impressão de ter saído alguma coisa de mim. Assim, alguma coisa aconteceu, assim, alguma coisa, eu passei por um processo de limpeza, assim, é como se saiu alguma coisa de mim, assim, e eu senti uma coisa tão boa, né, talvez algum processo cárbico que eu tinha vivido, assim, estava muito profundo, a nível de subconsciência, então eu senti algo assim, e eu fiquei, não comentei nada para vocês porque eu não estava nem entendendo o que tinha acontecido. E eu fiquei, né, só vim falar isso com a Aveline tarde da noite, né, já perto da gente dormir, porque eu fiquei, eu fiquei com aquilo processando, depois a gente foi tomar um café lá com os pais dela e tal, e eu fiquei com aquilo ali sentindo o que é que estava, o que foi que aconteceu comigo, né. Então foi uma coisa, assim, muito, muito profunda, eu não sei ainda, eu sei que foi uma limpeza de processos kármicos que vinham desde a minha infância, né, e que de repente eu liberei, eu liberei durante o workshop, uma coisa muito, 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 muito especial, né. Por isso que é muito importante a gente estar num caminho, né, focado num caminho de transformação, de elevação, porque a gente não tem controle quando as coisas vão acontecendo, a gente nem sabe como é que estão acontecendo, mas é como se tivesse em algum momento, alguma coisa, teve algo que eu não sei nem direito o que foi, mas foi algo muito poderoso, assim, para mim, foi uma limpeza, assim, tchum, saiu algo, assim, saiu de mim, assim, alguma coisa, né, que coisa interessante, né.